FALSOS PASTORES Tem-se-me mostrado que os falsos pastores estavam embriagados, mas não com vinho. Cambaleiam, mas não por causa de bebida forte. A verdade de Deus está selada para eles. Não a podem ler. Quando são interrogados quanto ao sétimo dia, se é ou não o verdadeiro sábado da Bíblia, encaminham as mentes a fábulas. Vi que esses profetas eram como as raposas do deserto. Eles não têm entrado nas tocas, não têm erguido um muro para que o povo de Deus possa estar de pé na batalha no dia do Senhor. Quando o espírito de alguém fica agitado e ele começa a indagar dos falsos pastores a respeito da verdade, utilizam a maneira mais fácil e melhor de alcançar o seu objetivo e aquietar o espírito dos indagadores, embora mudando sua própria posição para fazê-lo. A luz tem brilhado sobre muitos desses pastores, mas eles não desejam reconhecê-la e têm mudado a sua posição inúmeras vezes para fugir à verdade e evitar as conclusões a que teriam de chegar se continuassem em sua posição anterior. O poder da verdade derruía-lhes o fundamento, mas em vez de se renderem a ela, buscavam outra plataforma, pois não estavam satisfeitos consigo mesmos. Vi que muitos desses pastores haviam negado os passados ensinamentos de Deus. Haviam negado e rejeitado as gloriosas verdades que outrora zelosamente advogavam e se envolveram com mesmerismo e toda espécie de enganos. Vi que estavam embriagados com o erro e guiavam o seu rebanho para a morte. Muitos dos opositores à verdade de Deus maquinam o mal em suas camas e durante o dia promovem os seus ímpios conselhos para repelir a verdade e conseguir alguma coisa nova que interesse ao povo e lhes desvie a mente da toda o importante e preciosa verdade. Vi que os sacerdotes que estão levando o seu rebanho à morte serão logo interrompidos em sua medonha carreira. As pragas de Deus estão se aproximando, mas aos falsos pastores não será suficiente ser atormentados com uma ou duas dessas pragas. A mão de Deus nesse tempo se estenderá ainda em ira e justiça e não será recolhida até que seus propósitos sejam inteiramente cumpridos e os sacerdotes mercenários sejam levados a adorar aos pés dos santos e a reconhecer que Deus os amou porque eles sustentaram a verdade e guardaram os mandamentos de Deus e até que todos os injustos sejam eliminados da terra. Os diferentes grupos de professos crentes do Advento têm cada um deles um pouco de verdade, mas Deus deu todas essas verdades aos seus filhos que estão sendo preparados para o dia de Deus. Ele tem dado verdades que nenhum desses agrupamentos conhece, nem entenderão. Coisas que para eles são seladas, o Senhor abriu aos que verão e estarão prontos a compreender. Se Deus tem alguma nova luz a comunicar, Ele permitirá que seus escolhidos e amados a compreendam, sem que precisem ter a mente iluminada pelo ouvir os que estão em trevas e erro. Foi-me mostrada a necessidade dos que creem estarmos tendo a última mensagem de misericórdia de se separarem dos que estão diariamente absorvendo novos erros. Vi que nem jovens e nem velhos devem assistir às suas reuniões, pois é errado assim encorajá-los enquanto ensinam o erro, que é o veneno mortal para a alma, e doutrinas que são mandamentos de homens. A influência de tais reuniões não é boa. Se Deus nos libertou de tais trevas e erros, devemos ficar firmes na liberdade com que Ele nos tornou livres e regozijar na verdade. Deus se desagrada de nós quando assistimos ao erro, sem a isso ser obrigados, pois a menos que Ele nos envie a essas reuniões onde o erro é enculcado ao povo pelo poder da vontade, Ele não nos guardará. Os anjos cessam seu vigilante cuidado sobre nós e somos deixados aos açoites do inimigo, deixados a ser entenebrecidos e debilitados por Ele e pelo poder dos seus anjos maus. E a luz ao nosso redor fica contaminada com as trevas. Vi que não temos tempo para desperdiçar em ouvir fábulas. Nossa mente não deve ser assim desviada, mas deve ocupar-se com a verdade presente e em buscar sabedoria que nos permita alcançar mais completo conhecimento de nossa posição, a fim de que com mansidão podermos apresentar nas Escrituras a razão de nossa esperança. Enquanto falsas doutrinas e perigosos erros são impingidos à mente, esta não pode estar posta na verdade que deve capacitar e preparar a casa de Israel para estar em pé no dia do Senhor.